Salve rapaziada, voltamos ao vivo, que isso, que bola foi essa do Romero meu irmão Segura esse jeito, essa é a saideira, essa é a saideira, o jogo é Romerinho e Dodinha, boa Recebi o convite do meu amigo aqui, Jânio, e vim pra cá, né? Caldeirão puro, filho Borges e Daniel Quer passar por aqui? Vai lá, Jânio passando pro camarote dele, vou desabilitar os comentários Que isso? Que bola foi essa? Borges É caralho Vamos lá rapaziada, vamos comentando aí, vamos comentando, vamos descendo pra cá Tá bom, alô Bruna, um abraço bem forte no coração Fica ligadinho aí, na live, olha lá, pediu o Shark Attack Que isso Dodinha? Pra fora Dodinha Sacou Borges Parou, que isso, botou pra baixo, que defesa, que defesa do Daniel, mas a bola saiu Ele defende aqui, vai pra Dodinha, Romerinho Cinco iguais no jogo, rapaziada Cinco ao game Cinco iguais Cinco iguais Cinco iguais Cinco iguais no jogo, rapaziada Dodinha no serviço, Dodinha e Romerinho contra Borges e Daniel Que saco é esse? Que saco é esse? Que isso Dodinha? Pegou Segura, Daniel Que isso, pingadinha Pinguinho Pigo pra trás Daniel, lança o pego pra trás Pegamos um ângulo diferente aqui Respeitei Que isso, botou pra baixo o Romerinho de novo Graças a Deus, meu Deus foi pro bom seu O Dodinha, lança ali mais um chá Temos juntos aí, valeu, obrigado pela moral É, graças a Deus que acabou Botou pra baixo o Dodinha mais uma vez É, quem trabalha desde o ano de novo Só sim, olha lá Pegada essa Romerinho Olha lá, Romerinho Chamou no ganso Lá vem Daniel Lá vem Daniel Lá vem Daniel Correndo, é Pelo! Foi dentro de fora Azar Bora Ataque perfeito Quer dizer, não pode ter sido perfeito que foi pra fora Cadera, que jogo é esse, velho? Jogo de quatro férias dentro da quadra Vamos embora Oito e meio jogo pra Romerinho Sacou? Borges levantou? Que isso, de chilena? Que que é isso, velho? Que isso? Olha o Romerinho de novo Pois além da dilema desse Romerinho É quatro Melhor não O Romerinho hoje É quatro 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 Que isso? Olha o Daniel Daniel Vira mais uma É, teve um belo Primeiro belo Daniel e... Daniel e Romerinho Primeiro belo depois dele É... Daniel e Borges Romerinho E... Dodinho Que isso? Que defesa? Tá sem chilena hein, Borges Tira dez De gracinha Chamou Olha o Daniel, filho Não adianta Não adianta Não adianta O Daniel... Daniel foi um show recente Não adianta Tu tá aqui na porta Botou pra baixo Daniel Que coisa de não comer de carro também Coisa linda... Que isso? Boa bola do Romerinho Ele é super... Romerinho, Vila mais uma Não anda não que eu tô te vendo Que bola foi essa, Mariano? Que bola foi essa? Gol pra ali Chegar aqui pertinho, rapaziada, valeu Tá mais próximo aqui Sacou? Daniel pegou Borges levantou, Daniel Que isso? Que isso? Que bola foi essa? Que isso? Que isso? Agora Que isso, Dodinho? Que bola foi essa, Dodinho? Que bola foi essa, Mariano? Que bola foi essa? Dodinho e Romerinho Dodinho no serviço Romerinho 12 e 8 12 e 8 12 e 8 Daniel Borges Que isso, Daniel? 12 e 8 12 e 8 9 e 2 9 e 2 9 e 2 Sacou? Dodinho Romerinho Que isso? Fala Que isso? O Romerinho Que isso, Daniel? Que isso, Daniel? Que isso, Daniel? Botou pra baixo Que isso, Daniel? Botou pra baixo Eita Eita Vou habilitar os comentários agora Ativando os comentários Valerios Avia o Daniel Dodinho Daniel, agora Que isso, Dodinho? Eita Eita Tiagão Essa arena aqui é uma pica também, irmão Mais uma Já conhecia a Entrapulsa E agora é a Futevilla Aqui do Jane Sinistro, irmão Olha esse joguinho agora Romerinho e Dodinho Contra Daniel Fute Show E Borges Foi rede Foi rede Cá foi Mais um do Dodinho Open by Shark Attack Hoje Open by Shark Attack Hoje E pinhou Tá com Tá com Cara Tá valendo uma pratinha O desafio anterior Valeu dois carros Quer dizer Um carro em quadro E mais um por fora Tinho E Tinho Tá rolando quanto? Não, tá valendo quanto? Tá valendo quentinho Só pra brincar 14 e 12 Daniel Que isso Olha o Romerinho Se virar Olha o Romerinho Olha o Romerinho Olha o Aurelio Devidamente Ambientado Cai de paraquedas Fui bem recebido Aqui é o Fute Vila Recife Vila Tamanderé Olha o Dodinho Que isso Dodinho? Que isso Dodinho? Dodinho lança mais uma Vamos tirar os comentários Gostaria da ideia Que isso? Que defesa Dodinho Borges A bola fica nesse momento Para o jogo Mas é ponto E ali temos recursos Para tirar Pronto E Pronto Pronto Salvamos a bola Agora vamos lá de volta Para o game Dodinho no serviço Dodinho e Borges Dodinho e Romerinho Contra Borges E Dani Daniel Fute Show Borges pegou? Daniel levantou? Que isso? Que resenha, mano Daniel pegou? Agora segura Que isso? Que bola do Dodinho Caralho Que isso, mané? Que bola, mané? Que bola, mané? Que bola do Dodinho Salvou a bola Salvou uma bola Bola morta agora Bola morta agora Salvou uma bola Espírito ali agora Bola Levantou lá Donil Acabou, gay Acabou, né? Acabou, né? Essa primeira, hein? Valeu, valeu Acaba 1x0 em partida Já voltamos aí Cadê o amigo?